O que é que os anciãos estão vendo que os fazem se prostrar a ti? O que os anjos veem no céu que os faz clamar santo? O que é que os anciãos estão vendo que os fazem se prostrar a ti? O que os anjos veem no céu que os faz clamar santo, santo? Abre os meus olhos pra ver a beleza da tua majestade, pra ajudar-me a canção do céu. Abre os meus olhos pra ver a beleza da tua majestade, pra ajudar-me a canção do céu. Abre os meus olhos pra ver a beleza da tua majestade, pra ajudar-me a canção do céu. Abre os meus olhos pra ver a beleza da tua majestade, pra ajudar-me a canção do céu. Muito bem, amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus dê paz ao seu coração. Descanso a sua alma. Que Deus, na sua infinita bondade, aquiete o seu coração. Que o Senhor Jesus, na sua infinita bondade e eterna misericórdia, tire todo o temor. Que o Senhor possa confirmar no seu coração a presença dEle na sua vida. Reconhecendo que você é pobre e necessitado e precisa da misericórdia de Deus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, compartilhe esta mensagem, porque com certeza ela vai ser de edificação espiritual para muitas vidas. Muitas pessoas serão edificadas por esta poderosa mensagem que Deus traz até seu coração. E nós vamos trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E esta palavra está em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 1 ao versículo 5. O Senhor Jesus falando, Jesus falando. Ele disse, Amados irmãos, queridas irmãs, o que Jesus está dizendo aqui é que a palavra de Deus traz um recado ao nosso coração para não julgarmos ninguém. As pessoas nas igrejas são afetadas, são discriminadas, às vezes não permanecem na presença de Deus por causa do julgamento de alguns irmãos. Irmãos que julgam o outro por achar que ele tem algum pecado e, na verdade, o que está julgando tem pecados muito maiores. O pecado de julgar. O Senhor diz, dessa maneira, quem é você para julgar o meu servo? Quem é você que julga o meu servo? Romanos capítulo 14, versículo 4, Deus diz, Quem és tu que julgas o servo a lei? Para seu próprio Senhor, ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. A palavra de Deus está dizendo que nós não temos o direito de apontar ninguém. Muitas pessoas, porque lêem dois ou três versículos, acham que são justos demais, santos demais. Mas se eles forem na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, ele vai encontrar uma palavra de Deus dizendo, A tua justiça é trapo de imundícia, para nada serve. Deus está dizendo assim, por que julgas você? Se a tua justiça é trapo de imundícia, não serve para absolutamente nada. O que é que adianta você apontar o teu irmão e esquecer do argueiro que está em teu olho? Como pastor, nesses anos, eu tenho visto muito isso acontecer, irmãos. A nossa igreja, ela é uma igreja de resgate. Ela é uma igreja que busca as almas que a maioria das igrejas não gostariam de ter. Ex-traficante, ex-assaltante, homossexuais, lésbicas, prostitutas, pessoas que viviam na droga, no crack, na maconha, na cocaína. Agora eu percebo uma coisa e sinto tristeza no coração, porque eu vejo que muitas dessas pessoas, que foram perdoadas por Deus de uma maneira tremenda, quando elas chegam na presença de Deus, querem julgar as outras, querem ser santas mais do que as outras pessoas. Mulheres e homens que viviam no adultério, na traição, no pecado, não reconhecendo a sua fragilidade, não reconhecendo a sua pequenez, não se deixando abater pelas lembranças do passado, dizendo de onde Deus me tirou, hoje vê qualquer irmão e quer discriminar, quer apontar, e às vezes, com seus apontamentos, distancio as pessoas de Deus. Pode acreditar, do jeito que eu estou lhe falando, eu vivo isso na prática. E Deus tem me usado para dizer a essas pessoas, não esqueça de onde Deus te tirou, não esqueça do teu passado, que o sangue de Jesus cobriu a multidão dos teus pecados. E não esqueça que você continua pecador, porque a palavra de Deus diz lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 8 e 9 e 10, se você disser que não tem pecado, já pecou porque mentiu. E se insistir em dizer que não tem pecado, pecou mais grave, porque está chamando Deus de mentiroso, e a verdade de Deus, que é a palavra dele, não está em você. Deus está dizendo, se você se sente santo demais, ao ponto de querer julgar a seus irmãos, você é um pobre, miserável, pecador e cego, porque não reconhece os seus pecados, os seus erros. Um dos piores pecados que existem, é a falsa santidade. É você querer dar uma de santo sem ser. É você querer dar uma de julgador sem ser. É você querer apontar o argueiro que está no olho do teu irmão, sem olhar a trave que está no teu olho. Às vezes, as pessoas julgam as outras, esquecendo de quem elas são, de quem foram, de onde Deus tirou. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina até agirmos com misericórdia, com amor no coração por todos os nossos irmãos. Irmãos, tem muita gente dando uma de santo, que o coração é tão duro, que só o diabo consegue entrar lá e Deus não consegue. Existe tanta gente que aparentemente é santa, que diz que é santa, mas o seu coração não tem Deus. Porque Deus não é isso aí. Deus não é esse comportamento julgativo, apontador, desejando vingança. Sabe, Deus ama aquele que tem um coração desprovido de qualquer vaidade, de qualquer orgulho, de qualquer maldade. Deus abate o soberbo e eleva o humilde. É o que diz a palavra de Deus. Não tente tapar os seus erros apontando os erros dos outros. Prossiga a sua vida, consciente de que você é pobre e miserável pecador. Jesus chegou na sinagoga com seus discípulos e lá estava um fariseu, que era o observador da lei, aquele que lia muita Bíblia e achava que sabia tudo e, na verdade, não sabia nada. Era um pobre cego. E estava ali um publicano, que era um judeu, cobrador de imposto, e que, por ser cobrador de imposto dos seus irmãos, era odiado por todos. E o fariseu começa a orar, dizendo, Senhor, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu gijum três vezes por semana, sou um homem justo, não sou como esse aí. Apontou para o publicano. E Jesus olha para o publicano e o publicano não consegue nem olhar para o céu, porque achava que não era digno de olhar nem para o teto da sinagoga. E ele baixa a cabeça e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pobre e miserável pecador. E quando Jesus sai da sinagoga, ele disse para os seus discípulos, vocês viram? Qual foi dos dois que saiu justificado? Quem é justificado? É quem passou pela justiça de Deus e foi considerado inocente. O publicano foi o justificado, porque ele reconheceu que precisava de Deus para perdoar seus pecados. O crente precisa reconhecer que ele precisa de Deus para perdoar seus pecados. Sobre as nossas vidas, existe uma herança adâmica, o pecado da desobediência. E Deus, ele sabe muito bem. Entre o rei Saul e o rei Davi, os comportamentos desses reis, se não fosse a soberba de Saul, Saul seria o homem segundo o coração de Deus. Mas a desobediência de Saul e não observar o que Deus dizia em sacrificar no lugar do profeta, em querer ser o que ele não era, Deus o rejeitou. E Davi, que errou mais, que pecou mais, que em alguns momentos até desobedeceu, como está no capítulo 20 de 1 Crônicas, Davi deixou de ouvir a Deus para ouvir o inimigo e Deus o castigou severamente, mas Davi sabia quem ele era. Ele sabia que ele precisava do perdão de Deus e se prostrava em adoração e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pobre, miserável, pecador. Você que tem uma igreja, que congrega numa igreja, quando você vê um irmão chegando, uma irmã chegando na igreja, não despreze, porque você não sabe como vem esse coração. muitas vezes vem ferido, magoado, triste, abatido, se sentindo a pior das pessoas. E o que ele mais precisa ali é um abraço de um irmão que compreenda que assim como você, ele está em busca de perdão. Veja o exemplo da mulher no vaso de alabastro, que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. E Jesus disse, Filha, todos os teus pecados estão perdoados. Não foi porque ela lavou com as lágrimas e enxugou com os cabelos, é porque ela ficou nos pés de Jesus reconhecendo que era uma pecadora e que precisava do perdão de Jesus Cristo. Reconheça que você é um pecador, uma pecadora e precisa do perdão de Jesus Cristo. Todos nós precisamos. Nunca aponte ninguém, nunca julgue ninguém e não destrua as pontes por onde você passar, porque um dia você pode precisar voltar e a ponte destruída vai dar muito trabalho para ser construída. Adote isso como meta da sua vida, por onde eu passar, vou deixar as pontes construídas, porque eu não sei, às vezes eu preciso voltar e nessa caminhada de volta, quando a ponte está construída, fica mais fácil retornar. Guarde isso no seu coração, são palavras de ensinamentos, do coração de Deus para o seu coração. Deus ama aquele que reconhece que essa palavra é uma palavra que fala aos nossos corações. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a voz. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Essa palavra é uma palavra fiel e verdadeira que saiu da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegou a hora da nossa oração. E a nossa oração hoje vai ser a oração do publicano. Vai ser para dizer Senhor Deus, tem misericórdia de cada um de nós, Deus. Pai, nós sabemos que nós erramos. Deus, nós sabemos que às vezes não te obedecemos. Sabemos que às vezes, Senhor, saímos da tua presença. Mas como ovelhas precisamos da tua condução, do teu cajado, do teu olhar misericordioso. Senhor, nos conduz de volta ao rebanho. Senhor, toma conta do coração de cada um de nós. Blinda o nosso coração contra o orgulho, a soberba, os apontamentos. Senhor, não deixe que nós venhamos a olhar para o argueiro no olho do teu irmão, mas para a trave que está no nosso olho. Porque assim diz a tua santa e soberana palavra. Visita, Deus, agora os corações que nos escuta agora, Deus. E fala, Pai. Fala aos nossos corações dizendo, eu te compreendo. Naquele olhar que o Senhor olhou para Pedro após a negação dizendo, Pedro, eu te entendo. Nós sabemos, Pai querido, Deus amado, não deixa prevalecer a carne, mas o Espírito Santo que habita em nós. Senhor, nós queremos hoje fazer a oração de Davi no Salmo 51, dizendo para ti, e nos tire tudo que o Senhor quiser tirar, só não nos tire teu Santo Espírito, porque nós não conseguimos, Senhor, viver sem a presença dele, sem a direção dele, sem a alegria que ele traz aos nossos corações. Nós queremos hoje fazer a oração de Moisés no deserto, no capítulo 33, Senhor, de Êxodo, quando ele disse, Senhor, não nos faça sair daqui sem a tua presença. Pai, porque nós não sabemos viver sem a tua presença, sem o teu olhar misericordioso, por isso aqui estamos prostrados diante de ti, pedindo perdão por todos os nossos pecados, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelas vezes que deixamos de olhar na trave dos nossos olhos, para olharmos no argueiro dos olhos dos nossos irmãos. Nos perdoa, Paizinho, nos faz crentes melhores, homens e mulheres de Deus melhores, nos ensina através da tua santa parceria, palavra, a lição da humildade e da compreensão de que somos servos e não juízes e precisamos viver na tua presença, Deus, para sermos abençoados. É isso que pedimos e agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Receba essa palavra no seu coração com humildade, essa palavra de edificação para a sua vida. Amém? Quero deixar aqui meu abraço. A ovelhinha está aqui, olha. Está aqui, olha. Um beijo nas nossas ovelhinhas queridas. Quero deixar meu abraço e meu pedido para que você se inscreva no canal. Inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem, porque imagine essa mensagem chegando a milhares de corações. Coloque nos seus grupos de WhatsApp, coloque no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais que você puder colocar. Mande para as pessoas que você conhece, porque essa mensagem vai falar ao coração de cada crente do amor de Deus por nós. Tá bom? Fica na paz. Daqui a pouco, com a permissão de Deus, estaremos no culto do lar para mais um culto abençoado na presença de Deus. O Deus que nos perdoa, nos entende, nos compreende. O Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado. Cantar, cantar Amar, amar É tempo de vencer É tempo de amar Meu Espírito Santo